Oi pessoal do Esporte Hoje TV, destacamos nesta edição a segunda rodada do Campeonato Mineiro e ainda a repercussão do jogo entre Patrocinense e Atlético. Jogo que o Patrocinense venceu por 2 a 1 na quarta-feira. Rede hoje no Campeonato Mineiro. Oferecimento. Arte final uniformes. Automotiva pneus. Biotrofe fertilizantes órgano minerais. Grupo Marra. Posto econômico. São José Laboratórios. Hoje completa-se a segunda rodada, mas a primeira ainda está na cabeça do torcedor. Na abertura do Mineiro, quarta-feira, dia 24, o Patrocinense venceu o Atlético por 2 a 1 com muitas críticas do Atlético ao campo de jogo, não ao estádio. Vamos lembrar o que aconteceu. O Cap venceu por 2 a 1 de virada. Foi uma vitória histórica por dois motivos. Primeiro, o Patrocinense nunca havia vencido o Atlético Mineiro em jogos oficiais. E segundo, porque foi de virada. Veja os gols aí. O Atlético Mineiro abriu o placar numa bela cobrança de falta, aos 8 minutos, através do zagueiro Maurício Lemos, que nesse domingo, inclusive, fez mais um gol pelo Atlético. Mas o Cap não se abateu e buscou o resultado. O gol do Atlético foi aos 8 minutos, aos 15 minutos, quer dizer, 7 minutos depois, cruzamento do meio atacante Marcílio. Depois de uma bela jogada, Everton Canella escorou de cabeça e fez o gol de empate. Patrocinense 1, Atlético também 1. No segundo tempo, aos 28 minutos, Luan fez uma bela jogada pela esquerda, cruzou para Hudson marcar de cabeça da pequena área, garantindo a virada do Patrocinense e o primeiro gol dele na carreira. Patrocinense 1, Atlético Mineiro O Cap não só venceu, como teve um desempenho sólido, jogou bem, impôs o seu ritmo, fez a virada no primeiro jogo do Campeonato Mineiro de 2024. Só que isso não agradou. Diretoria, treinadores e jogadores do Galo criticaram o campo, o gramado. O Patrocinense rebate o argumento com veemência através do presidente Ronaldo Correia de Lima. Fala Luiz, bom dia. Primeira coisa que eu fiz de manhã, na manhã de quinta-feira, foi ligar na Federação Mineira e argumentar todo o nosso sentimento, o desrespeito à torcida, desrespeito ao nosso atleta, à nossa comissão técnica. Não saber perder é uma coisa muito grave, né? Eu vi até uma cena do Santos jogando na arena lá em Belo Horizonte, que a chuteira lá estava igual um comentarista falou aqui do nosso pasto, né? Que eu achei um desrespeito à nossa cidade. Mas tem que arrumar alguma coisa, né? Pedir de dois a um a seleção, posso dizer, a seleção do Atlético, né? Tem vários jogadores da seleção uruguaia, da Colômbia, da seleção brasileira. Realmente não é fácil de aceitar. E nós não vimos nenhuma intervenção do VAR e nem do árbitro que beneficiou o nosso time. Aliás, se for falar, aconteceu o contrário. Aquela falta, eu tenho dúvida dela, vi a torcida do Galo jogando objeto no campo. O árbitro não relatou isso na súmula, né? Todo mundo viu, temos filmagem, mas o nosso negócio é dentro de campo, né? Os atletas nossos estavam conscientes disso e sempre vai ser assim. O extracampo, nós não faz com que atrapalhe o trabalho dos nossos atletas, que o nosso objetivo é esse. E olha lá, hein? Nós pretendemos fazer melhor do que foi feito naquele dia. Então, se você tiver de reclamar de campo, que você reclame antes. Eu não vi ninguém reclamando da arena no dia que o Curitiba ganhou do Atlético de virada lá no campo deles. Eu vi o contrário. O dia que jogou Cruzeiro e Atlético, o que a torcida fez dentro da arena deles e não aconteceu nada. E outra coisa, Luiz, eu fiz uma comparação. Se nós estivéssemos jogando futebol de areia com o time deles e eu tivesse colocado o meu time na areia e o deles na brita, porque aí é um de cada lado, aí eu concordo que merecia reclamação. Mas onde jogou um, jogou outro. Mesmo os espaços foram ocupados, tanto pela nossa equipe, quanto pela equipe deles. Então, são argumentos injustificáveis. Bom, por outro lado, o time está pensando no jogo desta segunda-feira em Uberlândia contra a equipe do Uberlândia. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, porque agora nós vamos mostrar tudo o que aconteceu nesta segunda rodada. Depois a gente volta para falar de Patrocinense e Uberlândia. Vamos começar a segunda rodada pelo começo, que foi sábado, né? Dia 27, o Cruzeiro empatou com o Atlético em 1x1 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Veja aí, o Cruzeiro chegou ao final do jogo com dois jogadores a menos, porque o Ellington Gasolina e o Neres foram expulsos pela arbitragem. O Cruzeiro reclamou muito do pênalti para o Atlético e também das expulsões. O Cruzeiro, o Cruzeiro, o Cruzeiro, o Neres foram expulsos pela arbitragem. O Cruzeiro, o Neres foram expulsos pela arbitragem. O Cruzeiro, o Cruzeiro, o Cruzeiro, o Neres foram expulsos pela arbitragem. Depois o Cruzeiro, o Cruzeiro, o Cruzeiro com o Wesley Gasolina. Jogos desse domingo No Independência, pela manhã Tivemos o Itabirito Perdendo para o Vila Nova por 2 a 0 Gol! Guilherme Santos João Vítor está com ela Manda para frente o Camisa 13 Lançamento Na direção do Ramon Ele vai de área, bate O Ramon É do Vila Jogo das 11 da manhã Você está vendo aí Na Arena MRV Em Belo Horizonte Às 4 da tarde O Atlético Mineiro Goleou o Democrata de Valadares Por 4 a 0 Os gols foram de Maurício Lemos Zaratio Zaratio E Hulk E Hulk A 5 da tarde No Manduzão Em Pouso Alegre O Pouso Alegre Perdeu de novo Desta vez Para o Tombense Por 2 a 1 Veja os gols A tentativa do Jefferson Distribuiu pelo lado Devolução com ele Para o chute Gol! Do Tombense É do Gavião Carcará Um chutaço Do Jefferson Renan Que golaço Do Jefferson Renan Ele vira o pé Na hora de finalizar Vem a equipe Do Tombense Abertura pelo lado direito Com o Jefferson Invadiu a grande área Fez o corte A tentativa do cruzamento Gol! Do Tombense É do Gavião Carcará Mais uma vez Igor Bahia Bem demais Fazer a diferença Tá aí Fez ali O corte E aí depois A tentativa Lá pelo lado direito Boa jogada Para dentro da grande área Ajeitadinha Vem o chute Gol! Do Pouso Alegre Para diminuir O marcador A jogada lá Pelo lado direito A deixadinha Ajeitada Para o chute Do Nestor No cantinho esquerdo Do Felipe Garcia A bola vai morrer No fundo da rede 2x1 Consegue diminuir Nestor Às 8 da noite Patinga E América O América Venceu por 6x1 E fora o bairro Uberlândia e Patrocinenses Vamos fechar a rodada E nós vamos mostrar daqui a pouquinho O jogo será às 8 da noite No Parque do Sabiá Mas veja antes A classificação por chave No campeonato mineiro No grupo A O Tom Bense é o líder Com 4 pontos ganhos O Cruzeiro é o segundo Também com 4 Aí é saldo de gols O terceiro é o Tabirito Com 3 E o quarto é o Ipatinga Com 0 ponto Não marcou ponto Até agora Vamos conferir agora A chave B Que tem a liderança Do Atlético Com 3 pontos O Vila Nova Está em segundo Também com 3 Uberlândia com 1 Mas Uberlândia Tem um jogo a menos Esse é o jogo de hoje Do CAP E o Pouso Alegre Também Que não marcou pontos Está com 0 ponto ganho Na chave C O América é o líder Com 6 pontos ganhos E 12 gols Fez 12 gols até agora Tomou 1 Em segundo O Atlético Com 4 Em terceiro O Patrocínio Com 3 pontos Mas tem um jogo a menos O jogo de hoje Do Uberlândia E em quarto O Democrata Que ainda não marcou ponto Até o momento Confira agora A classificação geral Do campeonato Vamos lá Em primeiro O América com 6 Em segundo O Tombense O Atlético O Cruzeiro Com 4 Em quinto O Atlético Com 3 Junto com Vila Nova O Patrocínio E o Itabirito Com 3 pontos Também Em nono Uberlândia Com 1 E em décimo lugar Aí décimo 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 Primeiro Décimo Segundo Estão Empatinga Democrata E Pouso Alegre Todos com 0 ponto ganho Aí você está vendo Os quatro primeiros Vão fazer as semifinais Do quinto colocado Até o nono Disputam a taça Em confidência E do décimo ao décimo segundo E do décimo ao décimo segundo Saem aqueles que vão ser rebaixados Para a segunda divisão O time do Patrocínio Só está pensando no jogo Dessa segunda-feira Em Uberlândia Contra o Uberlândia Que empatou a primeira partida Fora de casa Com o Tombense Lá em Tombos Em 2x2 Com o resultado Da noite de domingo Entre o Ipatinga E o América O América Vai ser líder De todo jeito Mas o capo Pode encostar ali No número de pontos O Patrocínio Vai a Uberlândia Foi para a Uberlândia Com a intenção De trazer o resultado positivo Torcida está animada Inclusive a caravana Já preparada Pelo Gulinha Que é um torcedor Filho do Gulinha Grande jogador Do Patrocínio Quem quiser ir O ônibus vai sair Da Praça Santa Luzia Às 4h30 da tarde Nesta segunda-feira E retorna após o jogo R$ 60,00 É o preço da passagem O ingresso para o jogo Não está incluído Isso aí O torcedor tem que ir Comprar Lá na porta do Estado Mas não deve ter problema As informações E o contato No 999372363 Com o Gulinha Então é isso A gente agradece A sua audiência Lembra você Que nós não fizemos Uma cobertura Mais completa Na semana que passou Porque a gente tirou Sete dias De férias Fomos para pai Então a gente Acompanhou de lá Fez a reportagem Deixou alguma coisa pronta E comentou E deu as informações A respeito do jogo Com o Atlético Apenas em texto Então hoje a gente volta Com força total Um abraço para você Não esqueça de se inscrever Nós já estamos com 33.400 inscritos É muito importante isso Dê o seu like Também ajuda o canal Compartilhe o material Comente Para você receber sempre As notícias aí De que novas matérias Estão no ar Basta você Acionar o sininho aí Que o YouTube avisa Sempre que tiver matéria nova Um grande abraço Até amanhã Com o melhor De patrocinência Uberlândia Rede hoje No Campeonato Mineiro Você roda com a segurança Da Automotiva Pneus Autorizada Para o alinhamento E balanceamento Em qualquer tipo De veículo E sempre o melhor preço E o atendimento Automotiva Pneus Uma empresa fazendo amigos Os fertilizantes organominerais Da Biotrofi Tornam o manejo Da sua lavoura Mais sustentável Biotrofi Combina fontes minerais Com adição de matéria orgânica O que melhora o solo Com propriedades físicas Químicas E biológicas Biotrofi Cria condições ideais Para o desenvolvimento Das mais diferentes culturas Assim Biotrofi Contribui Para maior produtividade E lucratividade Biotrofi Desenvolvimento da vida Através do alimento O Grupo Marra É o maior distribuidor De bebidas Na região de patrocínio E Centro-Oeste Mineiro Atendendo mais de 2 milhões de pessoas Em 108 cidades Entregando as melhores Bebidas Para você apreciar Assistindo ao Sentinho do coração Grupo Marra Seu revendedor Autorizado Heineken O São José Laboratório Tem mais de 4 décadas De confiança Da população Com resultados confiáveis Personalizados E eficientes Toda a gama De exames laboratoriais E de prevenção Com tecnologia avançada E profissionais Capacitados São José Laboratório Cuidamos da sua saúde O posto pé-quente Da cidade E cumprir 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 Vem Vem Obrigado.